Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Auxa! Solta! Auxa! Auxa, solta! Auxa! Ação! 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 Abre! 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 O Raul André da CéuИ, Newton Ferreira, Calma Alonso de Ver, Sarais, Newton Ferreira, Calma Alonso de Ver, vamos atrás da sua reconvenção. Paloma, Cabrinha, compareceu o som, Cabrinha, compareceu o som, Cabrinha. A ferreta, a ferreta! O que é isso?